Bom dia, Drausius. Bom dia, bela adormecida. Não me lembro da última vez que dormi tanto, então, senhorita Broga, o Rodrigo vai chegar a qualquer momento. Eu acho que você não quer estar de pijama. Rodrigo, eu me esqueci completamente do nosso encontro. Bem, é melhor você se apressar, porque ele já está chegando. Mas eu não trouxe nenhuma roupa para uma ocasião como esta. Não se preocupe, linda. Eu acho que posso encontrar algo para você. Bem, obrigada, Drausius, eu acho. Pelo menos vou estar confortável. Oi, linda. Pronta para o tour? Você está ótima, aliás. Obrigada, Rodrigo. Drausius me ajudou. Sua fada madrinha. Bem, vamos. Temos um longo dia pela frente. Isso é incrível, Rodrigo. Eu posso ver a cidade toda aqui. Fazia anos que eu não vim aqui. É realmente incrível. Espero que você não se importe de eu tirar várias fotos. Imagina, em sua direita está o Cristo Redentor. Uma das sete maravilhas do mundo. É lindo. Quanto foi construído. Hum, tour não inclui informações históricas, senhorita Brau. Mas sim inclui um fotógrafo. Beleza, mas vamos sair os dois. Pode ser sua irmã. Por favor, me responde. Não vou parar de te ligar até você me atender. Eu preciso de você. Que saco. Muito bom. Ficou linda. Estou muito feliz que você veio. Eu estou feliz por ter vindo também. Viu? Estava com saudades disso. De sair contigo. Bem, qual é o nosso próximo destino? Bem, podemos continuar todo o passeio com um turístico. Ou podemos ir para algum lugar mais. Aventureiro. O que você acha? Como nos velhos tempos? Está ficando um pouco tarde, Rodrigo. Acho que é melhor a gente ir voltando. Beleza. Mas a gente ainda tem uma última parada antes de voltar. Tudo bem? Última parada? Claro. Finalmente. Finalmente. Pensei que você ia ter que me carregar até aqui em cima. Só me falar. Olha, eu sei. Olha, eu sei. Pode parecer ser demais, linda. Mas você quer jantar comigo amanhã? A gente poderia conversar mais sobre os velhos tempos. Acho que a gente poderia. O sapo. O sapo. Por favor, precisamos de ajuda. O sapo. Precisamos esconder. O sapo? Sim, o sapo está atrás da gente. Ok, crianças. Sigam-me rápido. Vocês estão seguros agora? Quem é o sapo? Ele é mal. Muito mal. Onde estão seus pais? Com quem vocês moram? Não temos família. Só a gente. Meu Deus. Eu acho que eles trabalham para esse sapo. Trabalho infantil é comum por aqui. A gente precisa fazer alguma coisa. Será que o Drausius pode ajudar? Sim, eu acho que ele pode. Drausius, precisamos da sua ajuda. Cruzamos com dois crianças que estão em perigo. Ok, obrigada. O que ele falou? Ele disse para a gente levá-las para casa agora mesmo. O que está acontecendo aqui? Bom, vamos repassar o que aconteceu mais uma vez. As crianças apareceram do nada, gritando que estavam sendo seguidas por um cara chamado sapo. Você sabe alguma coisa desse cara, Drausius? Desculpa, gente, mas eu nunca ouvi falar de nenhum sapo. Eu conheço uma pessoa na polícia que... Eles têm medo da polícia, Drausius. Eles viram a gente. Eles vão vir atrás da gente. Então a gente não pode chamar a polícia. Quem sabe eles possam ficar aqui alguns dias. Concordo. Eles vão estar mais seguros aqui. Bom, mas... Eu vou voltar lá. Tenho certeza de que eu posso encontrar algo sobre esse sapo e essas crianças. Não, Rodrigo. Não é seguro. Eu preciso voltar lá, linda. É a única maneira que a gente tem de entender melhor o que está acontecendo. Então eu vou com você. Não, linda. Melhor ficar aqui com as crianças. Eu vou ficar bem. Eu te escrevo assim que eu descobrir alguma coisa. Drausius, ajude a linda a cuidar das crianças, por favor. Não se preocupe, Sr. Rodrigo. Eu vou cuidar deles como se fossem meus irmãos mais novos. Beleza. Conto com você. Até mais tarde. Meu Deus. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Oi, linda. Rodrigo, eu estou preocupada. Está tudo bem? Sim, está tudo certo. Eu acabei de chegar aqui. Só se cuida, por favor. As crianças estão assustadas. Não se preocupe. Eu trabalho por aqui, lembra? Ok, não demore, por favor. Pode deixar. Eu vou para casa daqui a pouco. Nos vemos amanhã. Bom, vamos começar a investigar. Melhor não acordar esse cara. Com licença, você conhece essas crianças? Não, 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 eu estou trabalhando. E você, conhece essas crianças? Desculpa, não vi elas por aqui. Com licença, você pode me ajudar? Com licença, estou procurando o sapo. Não sei do que você está falando, parceiro. Você sabe alguma coisa sobre essas crianças? Eles falaram que o sapo estava atrás delas. Com licença, você pode me ajudar? Não sei do que você está fazendo. 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 Obrigado.